Nessa bumba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás Nessa bumba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado E aí? É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé Olha o atchê! Nessa bumba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás Nessa bumba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás Todo mundo foi revistado, polícia não achou nenhum culpado Olhar em bolsa e em sapato, neguinho ficou até pelado E aí? É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé E aí, galera! De quem que é esse bagulho, rapazinha? Eu sei de nada! Aê, motorista, toca pra delegacia que vocês vão entrar numa fria O pessoal ficou revoltado, vem dar satisfação ao delegado O pessoal ficou revoltado, vem dar satisfação ao delegado E o delegado só perguntava quem que é o dono desse baseado E o delegado só perguntava quem que é o dono desse baseado De quem que é, galera! É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé